Olá pessoal, tudo bem? Sou a Rose aqui da Elegância e Costuras e faz tempo que eu não faço vídeo, mas dessa vez eu resolvi fazer porque nós recebemos um desafio em relação a maiô. Uma cliente veio aqui e ela quer transformar esse maiô num biquíni. Nós nunca fizemos, vai ser pioneira, é a primeira vez que vem um caso assim pra gente, né? Então, nós vamos usar as costas do maiô, tem essa faixinha aqui, dá pra ver? Tem essa faixinha, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar, ela quer uma calcinha de cos alto, né? Então, nós vamos cortar mais ou menos assim e fazer com um elástico largo, que ela quer que fique como se fosse esse aqui, esse punho, né? Com o elástico, com esse cos, com o elástico aqui dentro, né? Fazer a calcinha toda. A parte do busto, ela também quer que deixe uma aba aqui assim, ó. Um acabamento largo pra colocação de elástico, pra que ele não fique enrolando. Então, nós vamos cortar essa parte aqui e vamos usar a parte de trás, o mesmo acabamento, né? Nós vamos usar o mesmo acabamento pra ela amarrar. Porém, vamos colocar um elástico na parte da frente pra que não fique enrolando, né? E aí eu vou... Bom, obrigada, tchau, tchau. Seu nome mesmo?